Galera, eu troquei a fonte do meu PC pra uma Color Master. Essa daqui é uma edição Gold, a GX850, e a gente vai falar sobre ela hoje. Se você tá procurando uma boa fonte pra fazer upgrade, fica nesse vídeo, porque essa fonte tem que tá no seu radar. E esse é o Tiraça do Bom. Eu sou a Loba, eu troquei a fonte do meu PC, e hoje a gente vai falar sobre isso. E vocês vão me acompanhar sobre a troca, quais cabos, o que eu achei. Belezinha? Antes de mais nada, se inscreve, né, pra não perder nenhum assunto aqui do canal, e já cola lá no grupo de promoções também. Tá tudo na descrição. Galera, vamos começar pela caixa dela, tá? Observe que temos informações bem importantes e legais aqui. Não só a questão do nome do modelo, que é importante a gente saber qual que a gente tá comprando, né? Mas logo abaixo temos aqui coisas como 5 anos de garantia, capacitores japoneses pra garantir mais qualidade. Também que ela é totalmente modular, e por final, mas não menos importante, o DC barra DC. Eu não sei se pronuncia assim, vou falar em português, que é mais fácil, mas provavelmente a pronúncia certa é em inglês, tá? Mas vamos focar no que que significa isso, e de uma forma bem resumida, pra gente não ficar tão preso nisso. Então, com uma rápida curiosidade, essa característica é para segurar uma tensão contínua e regulada. Vale até você pesquisar mais sobre, caso você goste do assunto e queira, assim, se inteirar mais, né? Lembrando que essa fonte aqui foi um recebido na Cooler Master, então eu agradeço demais a marca por ter mandado essa fonte pra cá com a possibilidade de criar um conteúdo e mostrar pra vocês. E também vocês que apoiam o canal pra esse tipo de coisa acontecer. Agora indo para o unboxing da fonte, galera, vocês encontram um manual e um guia de boas práticas pra te ajudar na instalação. Ao lado estarão seus cabos em um pacote, ela é totalmente modular, como eu mencionei anteriormente, e tem um adesivo com a lista de todos eles, parafuso pra fixação e, claro, fonte. Bem objetivo mesmo, porque aqui o foco é ter performance, não é mesmo? Aproveitando, galera, que eu puxei sobre performance, deixa eu mostrar mais uma forma de vocês conseguirem especificações bem detalhadas quando você quiser saber sobre uma fonte. Porque eu tenho certeza que às vezes a gente fica em dúvida ou quer saber mais, entender mais, aprender mais sobre fontes, só que você, assim como eu, também não tem um maquinário ou mesmo um super conhecimento pra testar fontes. Então esse site aqui vai te ajudar demais. É o clearresult.com. Você vai usar o modelo da fonte no site pra conseguir localizar ela e baixar esses detalhes técnicos, tem uma fichazinha dela. Então caso vocês queiram baixar esse PDF aí que eu tô mostrando pra vocês, é só utilizar esse model number que também tá aparecendo na tela. E dessa forma você localiza a fonte, baixa o PDF e tem todas as características e informações detalhadas da fonte pra dar aquela conferida. Detalhes técnicos passados, vamos continuar por aqui porque eu quero mostrar a instalação pra vocês. Vou aproveitar pra deixar anotado na tela todos os cabos que vêm nessa fonte e vou separar com vocês os que eu preciso. Pro meu PC vai ser necessário apenas um cabo de processador, que é aquele cabo que ele tem 8 pinos, mas ele se divide em 4 mais 4 de cada lado. Cuidado pra não confundir com o de placa de vídeo que também tem 8 pinos, mas se divide em 6 mais 2. Depois disso eu pego um cabo de 24 pinos. Esse daqui basicamente não tem nem como errar, o de 24 pinos é pra placa mãe e ele é bem grandão, é o único que vem, sabe? Os dois próximos serão de placa de vídeo, aí vocês vão ver que são cabos também de 8 pinos, só que na hora de separar eles, se for necessário, eles vão se dividir em 6 mais 2. E é onde eu falo pra vocês, são bem parecidos mesmo. Tem galera que confunde, pode dar problema. Não confunde galera, usem os cabos certinhos. Nas pontas costuma estar escrito CPU e PCIe, então CPU seria processador e o PCIe vai pra placa de vídeo. Assim facilita demais montar e essa fonte aqui deixa escrito e eu amei isso pra ajudar a gente na montagem. Uma coisa interessante de eu mostrar aqui pra vocês é que a minha placa de vídeo é uma RTX 40 e nessa fonte aqui não vem aquele padrão novo, né? O PCIe 5.0. E o que eu faço nesse caso pra ligar a minha 4070 que tem esse padrão novo, não são todos os 4070 que usam, tá? Mas a minha em específico usa. No caso eu uso o adaptador que vem da própria NVIDIA. Quando tem esse conector novo, a placa de vídeo, a marca, manda junto um adaptador pra gente usar. Tomem muito cuidado com esses adaptadores, usem sempre o original se possível, tá? Tomem muito cuidado mesmo. E claro pessoal, se você estiver procurando por um modelo que já vem esse cabo em específico, tem sim outros modelos da Cooler Master mesmo, que já vem com o cabo diretamente 5.0 pras RTX 40 até superiores do que a 4070, tá bom? E aí você pode utilizar ele diretamente porque a fonte já tem qualidade, já é bem construída e tem um cabinho próprio. Você não comprou a parte o cabo. Que é a questão de eu falar pra vocês tomarem cuidado. Se vem direto da fonte, aí é show. Se vem o adaptador direto da marca, que é realmente confiável também, é bacana. Então, link de tudo tá na descrição. Algumas sugestões além da minha fonte, vou deixar outras pra vocês. E o melhor de tudo é que tem desconto com o cupom CMLOBA. Lembre de usar na hora de comprar, pra você adquirir ali pelo menos um descontinho na sua fonte ou em outros produtos da Cooler Master, válido pro site da Terabyte. Bom, vamos voltar pra instalação então. Bom, agora volto na montagem, eu precisarei de um cabo de periférico com ponta SATA. Já que eu uso aqui dois SSD tipo SATA 3 no meu PC, e esses SSDs ficam as coisas que eu gravo ou os meus jogos. E além do SATA, também vem um cabo Molex. Esse aqui é só uma menção rosa, eu não vou precisar, mas caso vocês precisem do Molex pra ligar fan, controlador ou algo do tipo, tem sim nessa fonte. E bom, cabos separados, fonte também, eu vou instalar todos esses cabos logo mais, mas antes deixa eu te mostrar essa promoção aqui. Vocês precisam conhecer essa promoção da Casper. Sério, o antivírus vai te ajudar muito a proteger os seus dados, tanto em casa quanto fora de casa, e principalmente vai ter VPN e controle seguro das suas compras. Então você pode cadastrar seus cartões com eles, de forma bem segura pra ninguém pegar, não vai ficar salvo no seu navegador. Dá uma olhadinha nesse vídeo, já testei ele em um mês, eu quero testar mais meses aqui, outras funções, e ele tem valores extremamente acessíveis, e dá pra ficar ainda melhor. Link na descrição tem 50% de desconto, utilizando o cupom LOBA você consegue mais 30% de desconto, e você pode selecionar quantos dispositivos você quer. Então, por exemplo, se você quiser só um ou só três dispositivos, você vai ter um valor ainda menor de quem tá ali comprando cinco dispositivos e tal. Até porque você vai pagar esse valorzinho uma vez por ano. Vale muito a pena, vai galera. Muito obrigada pela atenção no AD, bora lá. Galera, agora é hora de colocar os cabos na fonte. E o que eu gostei bastante nesses cabos aqui, é que ele mostra pra gente qual que é o lado da fonte, qual que é o lado que a gente vai conectar no restante do PC. Seja na placa mãe, ou na placa de vídeo, ou na SSD, ou numa controladora, etc. E além disso, né, a parte de trás da fonte mesmo mostra ali pra vocês o que é o PC e é, o que vai o CPU, onde vai o cabo da placa mãe, tá tudo descrito e isso ajuda muito na hora de instalar. Então, vocês estão vendo aí a fonte já com todos os cabos encaixadinhos, beleza? E a parte mais fácil de todas vem agora, que é basicamente colocar a fonte no PC. Eu recomendo muito que vocês coloquem a fonte virada pra fora ou pra baixo, dependendo do seu gabinete. No meu caso aqui é um daqueles estilo aquário, onde a fonte fica atrás. Nesse caso, eu deixo ela com a fã virada pra trás mesmo, onde vai ter uma saída de ar também, pra ela preparada ali pelo gabinete. E naqueles convencionais, geralmente a fonte é instalada na parte de baixo. Aí, dessa forma, você coloca a fonte realmente virada com a fã pra baixo, porque é melhor de puxar o ar frio. Depois da fonte já colocada no gabinete, começa a passar os cabos pra frente, aqueles que são necessários. Por exemplo, o cabo de CPU vai passar pra frente, onde eu vou conectar na parte de cima da placa-mãe à esquerda, né? Olhando a placa-mãe de frente, estaria à esquerda. Ali vai estar o conector de CPU. Na direita, um pouco pra baixo, né? No meio da placa, por aí, vai ter aquele conector bem grandão, que é o de placa-mãe. E aí, a gente conecta aquele cabo gigante de 24 pinos. Essa parte de placa-mãe fechou. Agora, os outros que eu vou precisar. Depois, eu vou conectar a placa de vídeo no PC. E aí, sim, eu vou colocar aquele conector que eu falei pra vocês. Que, no caso, é o meu conversor que vem na caixinha da minha placa de vídeo. E aí, eu vou conectar os de 8 pinos nas duas pontas que saem nesse, pra dar energia pra minha placa de vídeo. E uma coisa que eu faço é deixar eles bem juntinhos e passar uma filta velcro em volta, só pra organizar e não deixar jogado esses cabos. Eu acho que assim fica bem bonitinho, bem organizadinho, tá? Por último, os que ficaram ali pra parte de trás, são os que eu falei que são os periféricos que eu vou precisar utilizar. No meu caso, aqui são dois SSDs. E aí, eu conecto o cabo SATA neles, tá? O SATA também é bem tranquilo de conectar, porque ele parece um L gigantão. E aí, você só vê qual que tá o sentido do L e conecta, porque é bem facinho mesmo. Basicamente, tá tudo conectado agora, a fonte tá no PC. Eu organizei, assim, os cabos na melhor forma que eu consegui. Eu não sei fazer aquele cable management super bonitão. Mas o gabinete tem espaço pra isso, então eu meio que só organizo do meu jeito, sabe? Eu geralmente deixo cabos de fã de um lado, aí eu deixo ele tudo organizado de um jeito, caso eu precise trocar, mudar. Não deixo junto dos cabos da fonte, porque assim, se eu precisar também mexer nos cabos da fonte algum dia, eu sei que é só desconectar uma parte ou outra. Então, uma organização mais, tipo, a minha própria bagunça, sabe? Como vocês podem ver, eu já tô com a fonte aqui tem um tempo, então tá tudo fechadinho o meu gabinete. Mas uma dica que eu sempre dou pra vocês, quando vocês forem mexer no PC de vocês, seja a fonte ou qualquer outro item que você for instalar, nem fecha o gabinete. Primeiro liga tudo, testa, vê se tá funcionando, porque vamos supor que você esqueceu algum conector. Se você esqueceu, você vai ter que desligar o PC, porque não é ideal você ligar nada com ele ligado, tá? A gente não faça isso. E aí você desliga o PC e vai lá e conecta o cabo que você esqueceu. Isso pode acontecer, não é sempre, mas às vezes a gente tá muito empolgado, tal, pá. Mas assim, eu conferi tudo aqui, tá tudo certo, já também tô usando há muito tempo, então eu fechei o meu gabinete e fui ligar o PC. É só uma diquinha pra evitar retrabalho, vamos supor assim. Agora sim, gente, tá tudo instaladinho, bem tranquilo, foi super fácil, a fonte tá funcionando e tá muito boa. Já tem dias que eu tô utilizando aí, quase um mês mais ou menos que eu tô com essa fonte, não tive dor de cabeça nenhuma, tá? Eu tô aqui com um setup que tem uma 4070 e emprestado um processador i7-12700K do meu trânsito, depois tem que devolver, mas assim, é o setup mais robusto que eu tenho aqui, até pra colocar essa fonte de 850W, que é bastante. Pro meu setup todo, ela é até um pouquinho a mais e é por isso que eu queria ela, porque já supra o que eu preciso, porque eu tô ali com um setup que não é high-end, é um pouquinho antes do high-end, mas eu preciso dessa energia toda pra sobrar um pouquinho pra mim trabalhar bastante com ele. Caso você tenha um setup mais de entrada, eu não recomendo que você pegue ali uma de 850, às vezes uma fonte de 700, às vezes uma de 650, já vai ser ideal. É interessante você sempre pegar a fonte no que o seu PC precisa e pega um pouquinho a mais, porque aí fica perfeito. Você paga um bom preço, né, dentro do que você está montando no seu PC, e você tem ali uma sobrinha até pra se precisar fazer algum upgrade, alguma coisinha, tá? Eu só não recomendo que, vamos supor, você tem um i3, um i3 de vídeo integrado, aí você pega uma fonte de 1000W. Pra quê? É muito caro, às vezes você poderia pegar uma fonte, sei lá, de 500 ali, pra ter uma margenzinha, colocar uma plaquinha de vídeo mais tranquilinha, e você ter esse valor a mais, né, que seria dar fonte de 1000W pra investir nessa plaquinha, ou em novas memórias, coisas nesse sentido. E ao contrário também acontece, galera. Se você tem um PC muito robusto, sei lá, uma 4090, um i9, um Ryzen 9, tem, sei lá, 64GB de memória RAM, 128GB, nesse nível, assim, de alguém que está montando um PCzão, não economiza com fonte. Seu PC gasta bastante, você precisa de uma fonte de alta qualidade, pode ser que você precise até de uma de mais de 1000W ali, e depende muito do seu setup, o que você vai fazer, se vai rolar overclock, se não vai rolar, coisas nesse sentido. Porque a fonte é aquela peça que vai cuidar do seu PC de fato, ela pega energia da tomada, obviamente, né, transforma em uma energia limpa, uma energia certinha, que deve ser passada pro todo o seu PC, então você tem que pensar numa fonte de qualidade. E aí lembrando, né, como tem vários modelos lá na terabyte da Color Master, é só usar o cupom LOBA em qualquer uma delas, não só essa aqui desse vídeo, beleza? E aí você vai ter um descontinho e conseguir garantir o seu próximo upgrade. Não só de fonte, caso você for aí fazer já upgrade tudo, que é um gabinete, um air cooler novo, outra fonte, um water cooler, vai funcionar também esse cupom. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trocar ideia, comenta aí, manda esse vídeo pra mais pessoas, pra eles conhecerem o canal também, que tá aqui no comecinho, mas tá crescendo, tá acontecendo tudo isso que vocês estão vendo por aqui. Obrigado por vocês apoiarem pra gente receber essa fonte, obrigado Color Master por ter mandado essa fonte aqui pra gente, e vejo vocês no próximo vídeo.